O Baculho é doidão, vai começar o duelo Se quer, se vá no chão Se quer, se vá no chão Joga pra frente, pra frente, pra frente Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga pra frente Joga pra trás, pra trás, pra trás Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga pra trás Vem que vem, rainha Swing em coração Vem com o mundo da ostria Vem aqui, vem, mãe, já E agora, meu? Ó, meu Vem com o mundo da ostria E vai mexendo o bumbum Pula-se na mãozinha no chão Pula-se na mãozinha no chão Pula-se na mãozinha no chão